Me conta aqui, qual que é o Carvala Seu Sim, o mais barato que você tem, que é porcentagem né, esse trem de uma galera que tem porcentagem É como se a gente fala né, gosto não tem preço, as vezes o que você gosta pra mim não vale nada Tô com medo da resposta Não, mais barato assim Não tem mais barato e mais caro, as vezes ontem nós fizemos uma negociação que pra mim ela valia muito E pro cara que tava vendendo, pra ele não era uma coisa que interessava Mas pra mim, retornar o animal pra dentro de casa, é um animal que eu tinha vendido e comprei novamente Um percentual dele, mesmo o animal não tendo o direito de ir pra casa dele nunca, pra mim foi muito bom É, até tem uma cláusula pra não falar o nome do animal ou nada, mas isso pra nós foi um... Não pode falar o nome e valor, que eu tô vendo você não tá querendo falar o valor também não Você me cortou assim um assunto pra não falar o valor do mais barato Não, vamos falar desse, é na casa de seis dígitos O mais barato Não, não o mais barato, no caso desse É uma égua Mas é o mais caro? Não Porque eu não vou ficar perguntando pra eles também, não é chato, é chato Não é o mais caro Mas não é o mais caro? Não Mas tá perto de ser o mais barato? Não, também tá longe de ser o mais barato Rapaz, eu vim num lugar pra me sentir pobre, vai tomar no banho mesmo, tem paciência, pelo amor de Deus Aí aqui a gente vai desmontando aí, a gente faz as baias duplas pros animais que merecem maior cuidado né Pra que chegue perto da fazenda, porque aqui querendo ou não é uma coisa estressante Não é dentro da natureza deles Eles vêm tudo do mesmo ar, a seu? Essa aqui é tudo cria minha, essa aqui é a cria minha Você chama Cruzilha da Piu, bicampeã nacional A Cruzilha é mansa? Ela é muito Ela é bicampeã nacional Vai pegar aí uma das categorias mais pesadas da nacional aí, talvez A categoria, talvez, nunca tinha sido vista antes É uma categoria perto aí de 20 ou 22 éguas Que categoria que é? 11 é a de quarta-feira à noite Não me recordo, ali no painel atrás a gente vai identificar certo qual é Que é onde das 22 às 11 já foram campeãs nacional nos últimos 4 anos Então é... E tem algum cavalo que você fala que vai ser promessa? Aí é mais nas potras né Mais nas potrinhas É Essa é uma égua muito boa, nossa Então... Agora, essa andou hoje, não chegou a ser premiada hoje Mas é uma grande promessa, ela já foi campeã brasileira Já foi campeã do Campeonato Brasileiro de Marcha Ela tem esse aquilo da cor... Como que chama essa cor aí? Isso é amarilho 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 Ela é um bai amarilho né Amarilho geralmente quando tem a crina e o rabo bem louro, quase branco assim Olha eu mesmo Essa aí ó É uma égua não cria nossa, mas multicampeã nacional É mansa? É mansa Essa é a Berenice do Yuri Essa é tão mansa menina, tá apresentando uma boada de 6 já É Aí aqui é uma das grandes promessas, é uma potra ainda, não é montada, é no Cabresto Essa foi campeã brasileira em 2023 de Marcha, foi campeã brasileira no CBM, Campeonato Brasileiro de Marcha No final de 2023, foi primeiro prêmio campeã das campeãs, onde vocês juntam todas as melhores, independente da idade ou não, juntam-se todas as melhores e vão disputar as melhores e ela foi a terceira melhor de 2023 Você tem uns dois anos? Ela vai fazer dois anos Vai fazer dois anos Essa é uma das promessas, essa é uma das grandes promessas do Aras Aqui essa também Olha essa tordilha aqui ó Essa é o primeiro ano que ela vem montada, ela, assim como essa, essa foi primeiro prêmio campeã das campeãs puxada, essa foi a campeã das campeãs puxada, ela foi a número 1 das campeãs, reuniram-se todos novamente e essa foi a campeã das campeãs Que símbolo é essa aqui? É porque a minha empresa mexe com reciclagem de óleo Estou vendo mesmo que esse cavalo foi reciclado, o que está acontecendo? Então, é porque o pil é a ação do nome da empresa, da família, então a gente queima tudo, tanto o gado quanto o cavalo com esse símbolo aí que é E o cheiro desses cavalos, eles tem uns cheiros específicos Essa é o que? Mezengadinha, agora dá uma bocadinha Agora dá uma bocadinha Essa aqui agora dá uma bocadinha, esse aqui é conteúdo pra nós Fala a mão aqui, Lucas Não, tá tudo Não, coloca a mão nisso aqui ó Essa aqui é mansinha Essa aqui ela não faz nada Controla aí nele Um dos cavalos mais ruins da raça O que é isso? O tamanho desse cavalo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Falcão O nome dele é Falcão? É Caramba, hein É... Não sei ao mérito dos juízes, mas algumas vezes aos méritos dos juízes já Foi considerado um dos animais mais bonitos da raça Pra nós continua sendo e será sempre um dos mais bonitos da raça O que é isso? O tamanho desse cavalo? Mas ele é mais bonito do lado de cá do que do lado de lá Porque do lado de cá ele é rosilho E quando você anda nele é interessante que ele tem uma orelha branca e uma castanha Então quando você tá andando em cima é bem interessante ver as duas arelhas A cor dele é meio psicodélica assim É, exatamente Ele tem o castanho com rosilho com... é... é bem legal ver Que cavalo louco Ele já entrou? Não Nem na morfologia, ele vai entrar na morfologia amanhã bem cedo Amanhã cedo? É, e o campeonato de marcha dele provavelmente depois da manhã Que hora vai ser mais ou menos que vai entrar? Provavelmente meio-dia, uma hora da tarde Ah, bom, vou acordar É, né? Vou acordar umas 20 horas da manhã É, provavelmente... não, mas a morfologia... Morfologia de manhã, umas 8 e meia da manhã 8 e meia da manhã Na morfologia e na marcha à noite Uhum Vamos filmar essa beleza Mal olhado Aí aqui, aí aqui tem a parte dos meninos, né? A gente coloca aqui O banheiro, você deve conhecer bastante esse banheiro aí Que você faz muita festa, muito show Não, eu conheço na verdade o de plástico, né? O de plástico assim, né? Aí a gente faz esse banheiro aqui pros meninos aqui do fundo Olha o banheiro químico, velho Filma esse banheiro químico Não dá pra você entrar aqui não, velho? Tô com medo de abrir esse trem aqui, tem uma surpresa, deixa eu olhar Ele vai acender a luz se você fechar a porta, mas aí não vai caber esses dois aí dentro Não, mas eu não duvido que o de menos aqui tem a luz aí Mas na hora que tranca ele acende o ocupado e acende a luz Aí a gente, como tem veterinária, tem pessoal da fisioterapia aqui Muitas delas são mulheres Aí a gente monta o masculino e o feminino E tem mais parte aqui Aí todo dia de manhã Gente, faz fisioterapia os cavalinhos, pra vocês terem noção Aí todo dia de manhã Boa tarde Churrasqueirinha americana Vem comemorar aqui, fazer um churrasquinho, conversar com a turma Aí aqui ó, crioterapia, né? Porque Isso é o quê? Crioterapia É o seguinte Quando você entra pra nacional Você entra aqui, qualquer campeão vai pro doping Aham Então você, como todo atleta Passa por tratamento e toma anti-inflamatórios Até determinado momento Em determinado momento pra frente você não pode mais dar nenhum tipo de remédio pro animal Então o melhor anti-inflamatório conhecido no mundo e reconhecido É o gelo, a água fria, o gelo Então todos os animais, após qualquer exercício A gente já vem habituando os animais diariamente na fazenda Faz exercício, faz qualquer tipo de prova Vai pro tronco de gelo, a gente traz esse da fazenda Ficam os demais lá Que ali fica a água um pouco mais de zero grau, meio grau E sobe até as alturas dos membros Que são os mais exigidos E onde que bota aqui o cavalo? Com a água Abra a porta aqui Ah, ele entra aqui Ele entra Aí a gente amarra A água tá aqui Fazendo Aqui é um freezer gigante, vamos dizer assim Aí tá fazendo É que eu já vi que esse vídeo na internet também Onde o cavalo amarra de um lado de cá Um lado de cá Tem umas esteiras O cavalo vai nadando Ah não, isso é lá na fazenda Na fazenda tem isso É porque aí é a resistência É... Fisiológica, respiratória Exatamente Exato Obrigado pela correção É... A resistência... É... Cardiovascular Do animal Sem impacto Porque tem... Alivia pelo peso da água E a marcha Como é um... Um movimento Querendo ou não De impacto ao solo, né? E a gente preserva o animal o máximo possível Pra quando chegar no campeonato Ele tá... Como a gente diz em casa Mais liso possível Aí aqui tem mais alguns animais, né? Tem mais cavalo aqui? Aí aqui a gente faz o quadro, né? Pra cada um saber o que tem que fazer Cada hora, cada dia Pra poder saber cada animal O que que... Cada dia, com cada horário Cada animal O que que nós temos que fazer Se é morfologia, se é marcha ou não Pra que ninguém se desoriente Todo mundo tem aqui a informação Do que é fazer Isso aqui... Resumindo, é um spar dos cavalos Cada um tem um horário pra vir no spar Fazer o... A gente tem um apelido Que... É... Eu até tenho orgulho Desse apelido, né? Quando alguma... Algum animal de sociedade Vai lá pra casa Fala assim Pô, agora o animal foi pra Boritec do cavalo Boritec Aí... Aí... Aí aqui a mesma coisa Deve ter alguns animais em trabalho aí Por que que uns foi embora? Você falou que uns foi embora Porque eles já não... Eles já não tem mais condição De disputar os grandes campeonatos da raça Entendeu? Eles veem que ela disputou Mas não foi tão bem É, não foram bem Ou classificaram Ou não classificaram E... O que que acontece? Antigamente a nova gestão Fez uma política excepcional Já vem desde a... De uma gestão anterior Do Daniel Agora com a Cristiana Que tá dando sequência Nessa política Maravilhosa Como a Galarca Que antigamente O animal entrava aqui E ficava uns 15 dias Às vezes ele era julgado No primeiro dia E não poderia ir embora E é... Muito ruim Você manter um animal aqui Sob esse estresse Tudo Durante 15 dias Aí o Daniel Começou a implementar A saída intermediária E agora a Cristiana Evoluiu ainda mais E agora dia sim Dia não Aqueles que nos classificaram Podem sair Entendi E isso facilita Facilita a nossa mão de obra Aqui dentro Facilita o bem estar do animal Você vê que algumas baias Vão se alargando Vai criando mais espaço Que o bicho Ele gosta de ficar ali Solto assim Eu acho que é dorme baia Mas... A baia Nós inventamos isso Sim Ele é um animal de sereno E tem animal seu também Que tá aqui sem ser marcha Que tá tipo em três tambores Algumas coisas assim Ou... Não, não Três tambores na verdade É... É bem característico do quarto de milha Apesar de que tem evoluído muito E... E extremamente bem aceito As provas de esporte no Mangá Larga Machador Por exemplo, maneabilidade Que é abrir porteira Trocar como se fossem trabalhos Corriqueiros Da fazenda Do dia a dia Que inclusive na prova de marcha Conta como o desempate Nas categorias É... As provas funcionais Abrir porteira Baliza Passar pra lá Passar pra cá Mudar Saltar pequenos obstáculos Tudo E o esporte Tá sendo muito bem introduzido No Mangá Larga Tanto a maneabilidade Como o Ranshorting Agora que... Que é... Que é bem... Bem inserido no... No quarto de milha Tá... Um... Extremamente provado E comprovado Que no Mangá Larga Machador Esse... Essa maneabilidade Esse uso Que é da lida da fazenda Porque o Mangá Larga Machador É feito Pra usar aqui Uma... É uma demonstração pública Mas o Mangá Larga Machador Foi forjado pra... Pra cuidar de fazenda Pra cuidar de gado Eu mesmo Particularmente Eu não sabia Que eles estavam usando aqui Mesmo na nacional Outras modalidades O Mangá Larga Sim... Inclusive... Se eu não me engano O Nerimar me corrija Onze modalidades E a partir do ano passado Montaram... Montou o circuito De... Campeonato Brasileiro De Esportes Que são outras etapas Que são justamente essa É... Separar gado Apartação Maneabilidade Porteira Tudo isso... Tudo isso que a fazenda exige E mais uma vez Sem querer puxar saco Mas puxando saco O Mangá Larga O crioulo E o... E o... Ele é limitado Ele faz aquilo Faz muito bem aquilo Porém... O Mangá Larga Também pode fazer aquilo Não tão bem igual Porém... A gente fala... A gente tem uma frase O... Que... Sem... Sem... Sem discriminar As outras raças Porque todas as raças Contribuem muito pro... Pra... 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 Cultura E... Equinocultura E... Equinocultura Do Brasil Mas o Mangá Larga Todos fazem tudo O Mangá Larga Marcha e faz o resto de todos Exatamente Marcha, marcha E o feijão com arroz Nós garante ali A questão de nincho mesmo Você gosta Você entrar mais ainda Chama Mangá Larga Machador Ou Machador Só Machador Não usa Mangá Larga É outra raça Que é chamar de Mangá Larga Entendi Entendeu? Gente... Acabei de... De receber um puxão de orelha aqui Mas dá pra entender Acabar de falar assim pra mim Você nunca pode chamar um Mangá Larga Marchador Só de Mangá Larga Porque tem dois Mangá Larga O Marchador E o Mangá Larga Paulista O Mangá Larga Paulista Que é chamado mais de Mangá Larga E agora os criador mesmo De Mangá Larga Marchador Foi e falou Mano, não falta um trem desse com nós não Então ó... Só corrigindo Levei um puxão de orelha assim Mas a gente tem que saber né Então agora vou falar só marchador Pra não ter erro Porque falar Mangá Larga Marchador também Demorou 3 segundos Olha esse aqui Olha esse aqui Olha esse aqui Imagina um desse lá na rosa em Israel Um desse lá na rosa Eu andando em cima dele Ele marchando e o pai assim latindo atrás Estressando o cavalo Eles tragam em dois dias comigo Eles tragam em dois dias Vamos ver se você é craque mesmo então Estou fazendo uma vaquinha de aposta aqui Olha Perguntando pra cada um Quantos anos você acha que esse cavalo tem? Sete anos Sete, você? Dez Dez anos Lucas Oito Oito? Eu acho que ele tem uns Seis a seis e meio Qual a idade desse cavalo? Olha Eu não posso falar porque eu já sei Eu estou fora da banca de aposta Exatamente Exatamente Você já sabe Dá a resposta O veredito final Onze anos Lucas Cravado? Nove Então eu errei de longe Ninguém exerceu É porque eu tentei roubar Falar a verdade Porque o rapaz falou assim Nove Eu pensei que ele falou seis Aí eu falei seis Roubando Tá vendo quem rouba? Olha lá Vai consultar os universitários Olha lá Não cravou não Não cravou não? Tá com dúvida Nove anos Muito obrigado pelo prestígio Vou ser mais uma vez por essa experiência Você viu? Não, não Aqui a gente usa um termo Somos porteiros abertos A hora que você quiser Tanto aqui na Gamileira Quanto em Sete Lagoas na Fazenda A hora que você quiser É lógico Eu não vou passar por uma não Eu quero ficar no camarão Eu quero ficar na sua casa Porque aqui é a nossa casa Pronto Pronto É isso aí Não vou querer ir embora agora também não Tá doido? Eu banhei meu lado de casa aí